Eu vou mandar você para outro lugar. Vou ficar só com os colírios aqui. É um ambiente estético. Qualquer coisa, eu puxo isso aqui e coloco mais na sua direção. Arlindário. Isso é a casa mata. Isso é a casa mata. Casa mata, mental somático. Hoje eu vou falar muito da turma do Arlind. A meta optata. Não é a sua turma antiga? Não é a sua turma antiga? Então, mas presta atenção. Não era a sua turma antiga? A minha turma antiga? A turma antiga do Mário? Da Rosa? Da Malu? Outra coisa. Nós agora queremos mudar. Esse é o motivo que eu apresento a nova acepção para a expressão. É. Agora, você era do holocrine. Atualmente, você está do mini-crime. Já melhorou muito. Agora, eu, a hora que eu começo a mudar a neo-acepção positiva, cosmoética e evolutiva da meta optata, vocês veem que nós crescemos alguma coisa. Eu nem tanto, mas vocês cresceram muito. A gente tem uma noção dessa? É isso? Agora, a meta optata. É a que você escolheu, que você procurou. Tertúlia? Meu, boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui, dia 2 de novembro de 2009. Hoje é o dia dos ressomados, dessomados e ressomados. Sabe como é que é? Segunda-feira. O verbete é 1374. É quatro páginas, 41 logias e ele tem seis máximos. É isso mesmo? Agora, a meta optata é o título. Isso está dentro da auto-evoluciologia. Quer dizer, a evolução da pessoa, da consciência pessoal. A meta optata, loucção latina empregada para indicar o fim atingido pelo criminoso, significando o resultado desejado ou fim colimado com a consumação do ato, está empregada aqui na neo-excepção positiva, cosmoética e evolutiva, quando as consciências imaturas ou os ex-criminosos, intermissivistas da atualidade, quer dizer, homens e mulheres, nós que estamos aqui, demandam agora alcançar os novos objetivos interassistenciais de alto nível, procedendo-se com isso, ao mesmo tempo, os resgates conformáticos. Ou seja, tanto da forma, da expressão, quanto do conteúdo das ações correspondentes. Então, isso, antes de mais nada, é o processo da recomposição dentro das intervenções do grupo cargo. Observem bem que vocês vão ver que tem um aspecto consistente, lógico, ponderado. Agora, as prioridades evolutivas, perspectivas evolutivas pessoais, a fase preparatória da existência, a fase executiva da existência, a inteligência evolutiva, a imperturbabilidade da intenção básica, a meta evolutiva como mega foco pessoal, as prioridades fundamentais para a consciência. Agora, o norte da proetis pessoal, quer dizer, o mega foco básico da coisa toda. Agora, nós estamos vendo que isso aí mexe com o processo também da ficha evolutiva pessoal, a FEP. E nós falamos da caracterologia, as nove categorias de ações libertárias, passíveis de serem incluídas no universo da meta optata, da consinúcida, ou uma mulher disposta na ordem funcional, e de acordo com a cronêmica, quer dizer, a cronologia, em três blocos progressivos lógicos. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. E eu chamo atenção também aqui, na remissiologia, para a escolha qualimétrica, a hermenêutica evolutiva, o objetivo prioritário, a radicação vitalícia na cognópolis. Isso aí é importante. Agora, o senso de urgência também eu falo aqui. Agora, a frase enfática. A técnica da meta optata faculta a execução prática definitiva das recomposições interconscienciais ante as estruturas das interprisões grupo-cármicas do passado da consinúcida. Como nós mudamos nosso interesse, nós temos que mudar também as acepções das palavras que a gente usava. As expressões. Então, isso aqui tem uma razão de ser muito séria. Esse é o motivo daquele problema meu de resgatar as expressões. Entende? O reajuste. Você encara atualmente a técnica da meta optata. Em qual prazo? O curto, o médio ou o longo prazo? Agora, gente, nós temos aqui umas perguntas. Meu pai é uma pessoa muito boa, porém, quase todos os dias vai para o bar beber. Se acha importante quando está falando de bebida e jogo do bicho. Principalmente quando alguém presta atenção. Algumas vezes minha mãe não consegue dormir no mesmo quarto que eu, devido ao cheiro forte de bebida alcoólica. Ele já tem 65 anos de idade. Não quer nem ouvir falar em conscienciologia. Como posso ajudar essa consciência? Será necessário minha mãe se separar dele para dar início à tenebs? Olha, não é bem separar dele, mas dar um esbregue nele vale a pena. Uma coisa boa é interná-lo. No spa especializado, anti-alcoólica, porque alcoólatra só deixa com internação. Eu não admito esse negócio da pessoa. Não adianta. O negócio é internar. O álcool é a segunda toxicomania maior que tem aí. A primeira é o fumo, tabagismo. A segunda é o álcool. E ela é permitida, ela é institucionalizada. Quer dizer, é o crime feito pelo Estado. Olha, eu já trabalhei nessa área para combater o processo. Com calma. Ajudei a acabar com a fábrica de bebida forte. Agora, o que eu vejo é o seguinte. Tem certas coisas que só na cirurgia. Esse cara, 65 anos, ele já está em plena terceira idade. Ele não muda só se deixar assim. Ele vai morrer aí de uma hora para a outra de alguma crise súbita, devido ao processo do álcool. Às vezes, dando um esbregue, pode ser que o processo de falar e separar, uma coisa qualquer, ou passar uma temporada fora. Às vezes, vai dar. Mas o problema todo é o psiquiatra e a internação. A alcoólatra não tem jeito. Outra coisa. Você tem irmãs? Irmãos? Junta a família toda e leva uma ambulância com psiquiatra e pessoas boas para entender o assunto. Interna ele numa temporada. Mostra para ele tudo que está errado. Ele não quer saber. Lá, eles vão mostrar para ele. Vão dar remédio. Ele vai se sentir melhor. Enfim, vai ter um renascimento. A fênix. Vocês vão fazer a exumação do papai. Exumação. Porque ele já está um cadáver. É o chamado cadáver ambulante do alcoólatra. Agora, isso tudo tem que ver com calma. Vai fazer uma coisa dessa brava. Ele quer fazer um... Às vezes, ele é espetaculoso. Porque ele é dos tais que falam. Um rutequinha, etc, tal, jogo do bicho, tal. Ele pode querer tentar suicidar uma coisa qualquer. FIT, psiquiatra mesmo. Onde fica armazenada a informação parafisiológica resultante do processo interassistencial da pré-mãe para utilização de todas as conscientes extraterrestres com a mesma origem da assistida no decurso das transmissões interplanetárias futuras? Quem são os parageneticistas? São os revoluciosos, os serenões? Interplanetários? Consegue precisar quando surgiu a pré-mãe do planeta Terra? E qual o motivo? Olha, a Terra tudo indica que a pré-mãe surgiu do século XX. Antes ainda não tinha esse processo do jeito que falava. A primeira vez que eu toquei nesse assunto, eu falei assim, ah, esse é um assunto novo nesse planeta. E fui explicar a situação toda. Agora, aqui, tem uma interpretação sua, que está um pouquinho avançadinha, que não é bem isso. A pessoa não precisa de ter a informação parafisiológica muito grande do problema, não. Toda a consciência, em qualquer lugar do cosmo, evolui mais ou menos do mesmo jeito. O que varia são os veículos de manifestação que são modificados pelo processo das vidas humanas, a parte física. Mas a evolução da pessoa em si é mais ou menos a mesma. Então, qualquer um pode servir de pré-mãe desde que tenha uma noção da holossoma, a inteligência evolutiva, a cosmoética, a interassistencialidade. Isso é mais importante que o problema da genética, ficar preocupado com a genética do outro. Ele se adapta ao processo da gente, como a gente pode se adaptar ao processo dele. Isso aconteceu comigo, mais ou menos meio século. O senhor cita André Luiz como um dos autores do livro Projeções da Consciência. Ele continua trabalhando com o senhor após a saída do movimento espírita. Poderia falar mais sobre a participação dele no livro? Ele, muita coisa, ele já estava renovando, porque ele não tinha muito conhecimento dessas coisas. Isso não era a área dele, a área dele era ciência, medicina, etc. Então, quando ele veio, ele estava muito jejuno. Agora, ele andou trabalhando com a gente, numa situação, hoje ele sabe das coisas e está fazendo o resgate dessa turma de espíritas que está querendo melhorar. Então, ele tem encaminhado um monte de ex-espíritas aí da última vida para os cursos intervenciais. Já tem gente que já chegou aí comigo. Só falta criança, quando eles vêm para mim, e dizem, olha, foi o André Luiz que mandou para você. Me mandou e me mandou até. Mas ele vai ressomar. Ele estava com a ideia, eu não sei como está a situação atualmente. Agora, eu quero dizer para vocês que hoje nós recebemos aqui o secretário municipal de turismo, Felipe Gonzalez, o presidente do Conselho Municipal de Turismo, o Paulo Angeli, e a esposa dele, a Mira Angeli, também a diretora de desenvolvimento do turismo, a Roberta Bouchardet, agora, e a diretora de marco da Secretaria do Turismo, que é a Elane Tenerello. Todas essas pessoas, as cinco pessoas, estiveram aí conosco hoje, vieram ver as coisas todas, estão entrosando mais, estão nos ajudando mais na questão do povo que chega aí de fora, aqui, para a Força. E há um entrosamento. Vocês já viram que quase toda semana, de tantos em tantos dias, tem uma publicação que aparece com o processo de CAE. Agora, eles vão ampliar essa interatividade com o turismo, aqui, nós, do discernimento do CAE, com a Secretaria de Turismo. Vamos ver como é que isso fica com o tempo. Mas vai ampliar o processo. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Existe aí um modelo de governança e gestão para a CCCI, que está sendo feito com a nossa Isabel, a equipe boa, a turma da Unicim, e junto também com o nosso amigo aí, vários desses que estão trabalhando com a Isabel, por exemplo, o Rion, e também o amigo dele lá, sabe? E eles estão começando a estudar o processo de discernimento. Hoje tem um convite às três horas do discernimento, que ele precisa de esclarecer que não há um modelo ainda definido. Então, eu vou pedir para vocês que estão aí, que puderem aparecer, ir lá para dar opinião também do que é que pode ser feito. Eles estão fazendo uma proposta de elaboração em conjunto do modelo mais adequado à CCCI. A consultoria externa está apenas apoiando o trabalho. Eles não vão seguir o que eles estão falando, eles estão ponderando para ver o que é que vai acontecer. Quem é que construirá o modelo são vocês. Então, é bom vocês irem examinar o que é o melhor. É indispensável a presença dos líderes das ICs. As ICs não têm acompanhado. Tem alguém aí que é da diretoria de IC, levanta a mão. Tem? Pois. Tem ninguém nesse povo, não aparece muito. É você. Nem se aparece lá, então, para dar opinião. Agora, é preciso a intercooperação de todo, a cognópsia, a elencologia toda, todo mundo. Isso aí é muito importante para dar opinião. A turma aí, eles começaram a falar que ia fazer uma RUD. A turma sabe que RUD não é uma coisa boa, mas não é isso. Não vai ser feito RUD em nenhuma. Mas também é preciso de ver o Steinberg, esse que está vivo aí, e tirar partido dele, porque ele entende do processo de administração. Não é RUD que vai ser feito, mas outras coisas. É preciso de ver que tem outras ideias melhores, mais ricas, e pode ser assenhorizar, assenhoriar daquilo, né? Então, seria bom vocês se juntarem, ouvir mais gente, para a gente ver o que é que vai fazer com essa renovação. Se vocês puderem, é bom aparecer. às três horas no discernimento, a hora que sair daqui. Não, professor, é dia oito. É dia oito, não é hoje, não? Hoje vocês não iam ter uma reunião? Não. Ah, não vão ter? Então, gente, é no dia oito, então é daqui uma semana. Agora, é bom vocês aparecerem. E fala com as ICs que vocês trabalham, para a diretoria aparecer lá, porque isso vai mexer com todo mundo. Se não, amanhã vem a ideia, a pessoa não sabe nada, está nas nuvens. Se dela acompanhar o interesse que tem dessa renovação administrativa, política, do problema da gestão aí, isso é muito importante. Agora, o Steinberg, com esse povo todo aí, é gente boa que entenda o assunto. Eles entendem do ponto de vista geral de gestão. Mas tem muita coisa lá que pode ser aproveitada e adaptada conosco. Eles não querem impor o problema da gestão material, eletronótica na gente, não é isso. O povo também não pode dispensar o trabalho que eles estão fazendo, que é muito bom. Então, vamos ver para onde que vai, o que a turma decide. Agora, se essas ICs não aparecerem, quem vai levar na cabeça são as ICs. Você que é da IC, fala com a turma para aparecer lá. E assim, vocês também, da CINVEX, fala lá. Não pode brincar com isso, não. Tem que entrar. Isso aí vai mexer na estrutura da CCCI. Entende? Vale a pena ver isso. É importante. Olha, tudo é um processo de meta-optata. Nós estamos mudando a meta-optata, que é da socin patológica, para a meta-optata racional, cosmoética, como eu chamo aqui, positiva, evolutiva, da CCCI, da cognócrita. Isso é muito importante. Tudo é um processo de meta-optata. Se optou por qual? Atingiu o quê? O que é o complexo? Nada mais do que o atingimento, o alcance da meta-optata. Vocês estão entendendo? Agora, essa expressão não é muito usada, por isso que eu uso. Porque vocês nunca ouviram falar, estão ouvindo a primeira vez, já estão ouvindo com o caminho certo, com a imagem certa, do que quer dizer meta-optata. E todo mundo aqui precisa disso. Sem exceção. Até lá vem. Até lá vem, por isso. Então, como é que fica? Você queria falar? É, não, eu queria entrar aqui no verbete. Pode ser? Pode. Na página 35, queria que você falasse um pouco mais da caracterologia ABC. ABC. Então, nós estamos falando aqui que são as categorias das nações libertárias dentro que nós podemos incluir no nosso objetivo, naquilo que nós estamos procurando na nossa vida. Então, a meta-optata a curto prazo. Invex. A inversão existencial pessoal já na fase preparatória. A viragem proexológica aos 26 anos de idade física, quando a pessoa tem a maturidade biológica. Duplista. De dupla evolutiva. Tenex. A tarefa energética pessoal existencial diária. Agora, a médio prazo. Isso é o curto que eu falei. Agora, a médio. Pé de meia. Pessoal. Economia libertária independente. A carreira profissional. Epicom. O epicentrismo consciencial. Mini peças interassistencial. O máximo mecanismo multidimensional. A policarvalidade pessoal. Agora, a longo prazo. Ofiex. Oficina extrafísica pessoal. A viragem ofiexológica aos 46 anos de idade. A turma da SINVEX pode alcançar isso com o pé nas costas. Depende de cada um. Isso seria bom você falar lá. A coisa mais séria aqui pra vocês é essa meta optata a longo prazo. Isso daqui pode ser considerado uma espécie de invexograma, né? É lógico. Isso é o fruto sobrama dentro da cronêmica dessa vida. Agora, veja. Quem pode usar isso muito também é o Apex. Sim. Agora, complex. O completismo existencial proexológico é a mega gestos complexos. Experticidade. Ou a condição pessoal de ser desesperto. A meta optata a longo prazo, tem gente que já veio falar pra mim que é só na outra vida. Então, eu cuspi na cara da pessoa. Entendeu? Pessoal, vou cuspir que você é um lixo. Você não entendeu nada e não está fazendo nada. Então, dá licença que eu vou cuspir nessa cara. Isso foi a minha brincadeira pra falar lá. Mas, é verdade. O cara chegou e falou assim, não, esse negócio de longo prazo, nessa vida, não vai dar pra mim. Então, eu virei e falei, como é que é? Você está fumando? Você bebe? Não, não. Nada disso. Então, como é que é? Então, o que é? Você está de braço cruzado, é isso? Você está vendo a banda passar? Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar. É isso? Agora, Valda, é interessante que não só... Não dá, não dá. Tem inversor também que tem esse discurso. A gente trabalha, às vezes, lá. Pois é, mas o que estava me falando é gente jovem, por isso que eu preciso. Você dá licença de eu cuspir na sua cara? Nossa. Você é um lixo. Falei, desse jeito que eu estou falando. Não cuspi, mas eu falei. Entendeu? Essa eu não podia deixar passar. Agora, vem o rapaz cheio de vida falar uma besteira dessa pra mim. A senhora, o que você está fazendo em fós? O que é? Você é laranjinha? Quer dizer, laranja? O que você é? Você vai fazer o que? Qual que é o traço que tem por trás disso daí? É autocorrupção? Falta de vergonha na cara? O que é o problema? É falta de arregaçar as mangas. A pessoa quer ficar na boa vida vendo a banda passar. Ela não quer assumir-se. Agora, uma coisa boa que você deve falar é o seguinte. Uma das piores manifestações de alto assédio é justamente essa condição de medo. Isso é a medorreia. É aquilo que o cara fala. É a medragem. Medagem. É o medo do cara. Entendeu? Você tem medo de qualquer coisa? Faz assim para ver se ele assusta. Entendeu? Isso aí tem que colocar isso na cara da pessoa. Agora, o jovem. Veja. Se o jovem é covarde, como é que fica? Agora, é bom analisar a vida dele. Sua mãe era muito repressiva? O seu pai ainda é repressivo? Você é genuflecto? Explica para ele o que é genuflecto. Deixa ver seu joelho. Levanta a calça dele e vê. O homem você pode fazer isso. Mulher é difícil. Mas o homem você pode. Ver se tem algum sinal no joelho. Que mostra que ele... A joelha de vez em quando. Isso aí tudo é importante chamar a atenção do cara. Dá um impacto muito mais violento que qualquer conversa. Entende? Eu acho que a sitcom, para o jovem, ela é muito positiva. Você sabe o que é sitcom? É a comédia de situação. Seria bom fazer. Igual essa, se de vez em quando eu moro. Um dia desse eu não mostrei, deu resultado. Tem gente que chegou e falou assim, ó, gostei demais do processo da mala e do rapaz que chegou e começou a tirar as coisas da mala. Eu já vi isso, não sei quantas vezes, nas viagens. Que é a pessoa dispersiva, que não tem organização para nada. Ela não tira a coisa da mala certinho. Por quê? A mala já está bagunçada. Então, tem... Para ver o que tem lá, em algum lugar, aquilo que ele está procurando. Tem bolsa de mulher que é assim. Eu falei de mala, mas tem bolsa de mulher. Ele não pode esquecer. Entendeu? A pessoa vai lá, na hora que tem que estar alguma coisa, quem quer pegar a caneta dela, com talão de cheque, qualquer coisa, demora meia hora para achar na bolsa. Entendeu? Isso é dispersão. Qual a repercussão no extrafísico, baratrosfera e comunex, no dia de hoje, dia dos mortos? É, dá um pouco assim de trabalho para atender a choradeira do povo, mas serve muitas vezes para fazer o esclarecimento da turma que está tapada extrafísicamente. Então, o povo começa a chamar aquela energia, então, da turma, ajuda e eles fazem o encaminhamento. Hoje é dia de muito encaminhamento extrafísico. Entendeu? Divido o processo. Dia 2 de novembro. Perguntas do Colégio Invisível da Desfomatologia. Qual o perfil ideal do amparador extrafísico da Desfoma? É o acolhedor com a paciência de toda a família do João. Até que ponto a inseparabilidade grupo-kármica, enquanto interdependência inevitável entre todos os princípios conscienciais, é determinante da qualidade do período de vida extrafísico. Olha, inseparabilidade depende das conviviências e dos processos que existem. Isso tudo é visto como amor e carinho. Ele é a orientação do evoluciólogo. De modo que isso aí varia, depende da pessoa e tem que examinar qual aquele papel da pessoa, do grupo evolutivo dela. E qual é o papel daquela pessoa ou daquela consciência como mini peça dentro de um máximo mecanismo interassistencial. Como se dão as crises de crescimento reciclagem na vida pós-dessoma? Como funcionam as crises de crescimento das consiegras? Não, uma boa, que é bom você pensar, é o seguinte. A senhora acha que tem curso intermissivo? Examine o que é que é o curso intermissivo? No 700 experimentos, tem lá. É só ver se já fez curso intermissivo ou não. O problema é fácil de ver. Tem uma avaliação conscienciométrica, tem o volume 5, 39, 65 aqui. E tem também o processo da pessoa ver se tem ou não o curso intermissivo. Se a senhora tem o curso intermissivo, a senhora já sabe o que é isso que a senhora está perguntando. Ou seja, qual a crise de crescimento da estatística? A maior crise de crescimento da estatística que a maioria passou aqui, até agora, foi o CI, curso intermissivo. Caberia no verbete de hoje, olha, isso é para você, Rosalto. Caberia no verbete de hoje a menção, a ascensão cosmoética, no sentido oposto de descensão cosmoética? Poderíamos usar essa expressão, ascensão cosmoética? Ascensão, ascensão que você está querendo aí, é a chamada assese. A gente não gosta de usar por causa da assese mística. Isso é coisa de miscismo, uma bobageada danada de religião. Por isso que a gente não usa essa palavra. Agora, para designar o trabalho, esforços conscienciais sempre a mais. Semelhante a técnica, 50 vezes mais. Nessa condição, a meta optata estaria correlacionada? Olha, a meta optata é que interessa. Ela é mais do que ascensão. Já é uma mudança que a pessoa já imprimiu, até no modo de entender as palavras. Então, não ficou só no conteúdo. Já atingiu até a forma. Isso aí é muito importante. Vocês estão entendendo? Isso aqui segue aquela minha técnica de recuperação das expressões. Só que tem que ser mais avançado. Eu estou mexendo com o processo do latim, os problemas do direito. Isso mexe no processo da antiguidade toda. Você está entendendo? Valdo, eu posso dizer que na síndrome do estrangeiro tem uma negação da meta optata do curso intermissivo que a pessoa fez? Se comprometeu e quando chega... Não, mas é que muita gente tem a síndrome do estrangeiro sem ter feito a... O curso intermissivo. Tem que ver isso, não é bem assim, não. Tem uma gradação, não é? A síndrome do estrangeiro, às vezes, vem com pessoa bem pirosa, pirada, piradíssima. Algumas até já passam para a síndrome de abstinência da baratrosfera, não é? Já são limítrofes, borderline. E a pessoa, quando chega aqui... É muita gente que nós temos aí que chegou que não tem curso intermissivo, mas foi de vida assim da estrangeira. Nesse paroxismo que ela pode atingir. A hora que ela chegou, ela começa a pensar, vê que tem lógico, aderra, se for certo. Mas agora, vocês estão entendendo bem aqui a expressão meta optata. Valdo, na página 33, a unidade, eu entendo em parte... A meta optata como unidade de medida da ProEx pessoal. Lógico, a ProEx, ela vive de metas, de funcionamento, mas eu queria saber como unidade de medida para você aprofundar isso. Sim, o problema é o seguinte, a sua ProEx é fazer o quê? Examine a você. O seu objetivo é a meta optata. Sempre meta. Você realizou essa meta? Ela sempre vai funcionando como meta. Até o fim desse século, todo mundo tem que perguntar se realizou a meta. Até o fim do século. Ou nessa dimensão, ou noutra dimensão, essa pergunta vai ser feita. Agora, antes que alguém, por exemplo, um evoluciólogo ou uma evolucióloga, pergunte, você deve perguntar e responder. Então, mas essa unidade de medida, você deu assim como uma simples referência, porque é lógico que a ProEx, ela vive sempre de meta. Agora, aí, depois vamos estudar lá. O chefe está aí, Lógico. Se a unidade de medida... Sabe? O apexista maior, está vendo? Se o Lógico sabe... Ele pode estudar. Se o Lógico... Só definir essa unidade de medida. Às vezes é para o incidente ver, porque às vezes ele não está. Às vezes ele foi para Bariloche. É, ele não está aí. Deve ser daí de medida. Hoje ele está. Então, vamos entender bem como é que é a situação. Professor, aqui no ar. Em fatologia, na terceira linha, a imperturbabilidade da intenção básica. A gente, assim, superficialmente, até certo ponto, a gente entende. O senhor pode aprofundar quais são esses meandros dessa imperturbabilidade? O problema todo é o seguinte. Você tem que fazer o casamento do psicossoma com o mental soma. Ou seja, fazer o casamento de três coisas sérias. E tudo mexe com a cronêmica e com o holossoma. Primeiro, qual a sua idade biológica? Qual a sua idade emocional? E qual é a sua idade intelectual? Ou de discernimento? Então, um monte de gente aí ainda tem muita perturbação. Por quê? Tem uma idade emocional de 12 anos. E tem uma idade biológica de 42. A diferença é enorme. Tem que dar um jeito de melhorar. Eu já tive vontade, uma época, de criar uma comissão de ajuste das idades. Então, chega a pessoa e fala assim, examina aí quais são as idades dessa pessoa. Principalmente essas três idades básicas. A biológica, a emocional e a intelectual. A intelectual é do discernimento, como eu digo. e dá um jeito de pelo menos as duas primeiras ficarem mais ou menos que pá, niveladas. A emocional com a intelectual. Já ajuda um pouquinho a chegar perto. Entende? Agora, depois vê como é que ficam as três. Porque é muita gente com disparidade enorme de 30 anos uma da outra, 20 anos uma da outra. Isso perturba todo mundo. Hoje, a gente já pode falar muito nisso, que a psicologia gosta de ver esse processo. É o QI, o QE. O QE é o quociente emocional. O QI é o quociente intelectual. Entende? Que isso tudo tem gente aí que ainda está estudando e está dando valor para esses conceitos até hoje. Agora, tem o QB, que é o quociente biológico. Por exemplo, o meu corpo, estiver examinando agora recentemente, acha que eu não correspondo à minha idade biológica. Quer dizer, chegou o nosso amigo aí que estava bem mais moço do que eu e ele parecia falar assim, quantos anos ele é mais velho que você? Não fala isso. O homem é mais novo que eu. Então, vamos ver. Isso é a idade biológica. Eu sou uma cobaia para você examinar uma idade biológica mesmo. Não é aquilo que vocês acham que eu sou, não. Mas eu devo ter uns dois ou três anos menos. Se deixar por conta deles, eles acham que é 15. Está entendendo? Não é bem assim. Agora, vejam. a idade emocional e depois a idade intelectual. Intelectual. Uma boa parte do povo chega com ela alta. Por quê? O curso intermissivo ajudou nisso porque mexeu no metal som em todo mundo. Todo mundo aqui, passou, antes de renascer, numa câmera de reflexão. Isso melhorou o discernimento. Quer dizer, um por cento, não é, Mauro? Você sabe. Um por cento. Faz o que pode. Faz o que pode. Mas melhorou. Todo mundo passou por isso. Mas o processo emocional, não tanto. Porque esse é mais difícil por causa dos instintos. E na hora que a pessoa ressoma, ela vem no restringimento humano, no corpo, isso aqui, isso aí piora porque volta tudo passado. Veja bem, a paragenética, nesse ponto, se submete à genética e a misologia confirma e afirma. Aquilo vem todo dia e ora. Entende? Então, o ideal era a gente dar um jeito de casar o que for possível nessas três idades. A última, eu sei que é difícil, a intelectual, para pegar a situação. Mas, por exemplo, a emocional, para começar mais ou menos boa, para a pessoa chegar pelo menos, não é isso? Se não fica igual aquela sua parente lá de Paris, que a sua amiga foi lá com 15 anos, ela tinha 65 por aí, não é isso? Tinha 70. 60, pois é. E ficou igualzinha. Ela se dava bem com a menina de 15 anos. Quer dizer, a mentalidade emocional da de 60 era 15. agora, ela ficava igual, com todas as reações igual da neta, não é isso? Ela era a avó. Ela tem vocabulário. Ela deveria ser a avó dela. Agora, é bom que ela esteja em dois, porque isso aconteceu um caso com ela. Ela viu isso tudo em Paris. A menina de 5 e ela de 70 e ela usava o vocabulário da menina de 5 e falava e ajudava. Agora, veja, aí existem as consequências disso. Uma das consequências piores que tem é a síndrome infantilismo. O que é isso aí? A síndrome infantilismo aparece devido à diversificação dos índices. O emocional para o intelectual do discernimento. Quando você, então, insiste na gente no domínio das energias e do parapsiquismo, é justamente para diminuir esse gap e harmonizar o holossoma. Porque aqui uma é o soma, o outro é o psicosoma, o outro é o mental soma. Então, a energia serve para isso. Agora, nós já podemos começar a falar mais disso, porque tem evolucim, tem a síndrome e tem a ressomatologia. Essas três aqui nós temos que casar para entender isso. Porque todas as três vão interessar por esses índices. Isso é muito importante. Fora o Apex, a Cons, você tem que se interar disso. Por exemplo, eu acho que toda vez que for examinar uma Cons 5 Obaia divide e dá os índices de consenso. O que vocês acham? Qual é a média? Da idade. Da idade dessa pessoa que está aqui. A Cons 5 Obaia tem quanto para você? Então, ele fala 10, o outro 12, o outro 15, não, 9. Vamos tirar a média e dar a média para o pessoal. Eu estou achando que você tem uma média dessa. isso dá um impacto para a pessoa pensar. O que é? Isso cria um paradoxo, então, porque o soma, que é o corpo que envelhece, ele precisa se apresentar com índices de remoçamento. E o resto, envelhecido. Agora vem as frases que consolam. É o contrário. Chega aquela senhora toda bacana com a cara de criança. Então, eu vi para ela e falei assim, todo mundo deve bater palma com a senhora e elogiar muito que a senhora parece uma menina. Agora, eu queria falar do lado ruim disso, que são dos bastidores. A sua mentalidade corresponde à sua aparência. De modo que a senhora está péssima. Por quê? A emoção ficou parada no tempo junto com a sua biologia. Agora, a sua cabeça. Eu estou falando que a senhora é muito inteligente. você tem que falar, a frase que consola para equilibrar. Então, dá um jeito no processo. Vamos equilibrar isso aí. Então, ser uma pessoa jovem não quer dizer nada. Extrema. Se não tem essência nenhuma, não resolveu nada. É uma eterna criança. O que adianta isso? Ninguém veio aqui para ser uma eterna criança. Então, esse processo de idade seria bom. Vocês é que precisam começar a mexer mais com isso. segundo, vai ser evolucir. Uma das coisas que a gente vê lá nos cursos da CINVEX, que alunos colocam assim, o que vocês falam tanto de porão consciencial e menos de evolução? A gente fala também. Contudo, acaba ficando umas vezes nos cursos básicos mais frisado porão. de 10 anos, de 10 anos, 12 anos. E o povo não entende isso daí, que o inversor é primeiro lugar, tem que superar o porão. Uma coisa boa que vocês já podem pegar a pessoa com 20 e poucos anos que está com a mentalidade de 10. Isso é muito bom. por exemplo, uma coisa séria. A maioria dessas mocinhas que estão começando a dar luz com 9, 10, 12 anos, todas elas têm o índice emocional baixo. Por isso que elas entraram na maternidade. Entendeu? não souberam se mexer, não usaram pílula, não se precaveram com nada. Entende? É processo de prevenção. E prevenção? Se precaver. Dá status também, gravidez precoce dá status. Pois é. Mas status é criança. Quer aparecer. É o tal negócio que eu falo. O carrinho de bebê no supermercado. É um processo. É o pódio da Fórmula 1. Entendeu? Tem estudo. Estudo aí precisa a gente lembrar aqui. Professor, só mais uma questão. Para melhorar as metas. Só mais uma questão no caso. Esse freio que as pessoas dão no processo da idade emocional delas, ele está relacionado diretamente a traumas, a processos pessoais de maturidade, de autocorrupção. O que é? O que acontece isso? Uma boa parte às vezes é o problema que tem a mãe ou o pai que são muito líderes dentro de casa. e que quer ajudar. Acaba caminhando para a sim do canguru. A sim do canguru é justamente esse processo. Se você for olhar a vítima da sim do canguru, a segunda vítima, porque a vítima maior quase sempre é a mãe, mas a segunda vítima que é o dito cujo, quer dizer, é o filhote ou a filhote, você está entendendo? ela geralmente tem o índice emocional baixo. Isso que a gente tem que estudar. Agora, pondera bem. No meio das suas ginásticas lá, está assim de gente em emoção baixa. E principalmente homens. Então, aquilo que eu falo, tem três cabeças, três cérebros, uma aqui, outra aqui, outra aqui. nenhum deles funciona. Você entendeu como é que é? Observe. Aquilo ali é oito, nove anos de idade, no máximo. É o videogame, por exemplo, o povo que fica nisso o tempo todo. Esse senhor, por exemplo, que está bebendo, que só gosta de falar, processo de jogo do bicho, etc. É típico. Essa parente que ficou, que é infantilizada, ela tem um quadro de alcoolismo. Você fala, do alcoolismo hoje, eu recebi notícias ontem. Quer dizer, quadro de senilidade, alcoolismo e infantilismo. Tem outras mulheres que têm esses níveis também baixos, são essas que vão para os jogos, principalmente bingo. As binguistas, a turma dos bingos. Está entendendo? Tem muita mulher assim também. E não há fuga. Agora, Valdo, quase sempre ela já bateu a cara na opção de situação e ficou no bingo e ela se realiza porque só ela com o jogo. Eu observo que quando essa pessoa adulta ou até de idade já apresenta um rosto infantil, quando ela consegue fazer uma recim, ela envelhece e vira adulta de um dia para o outro. Você ficou sem ver a semana, uma pessoa, uma semana, um mês, ela tem uma cara de adulta. isso aí que é o facis que americanos chamam de face, mas que isso vem do latino antigo, é o facis. É o facis, vamos dizer, do processo de desenvolvimento. Então, é aquilo lá, está lá no início de tudo, sabe? Vida fetal. O nome é facis fetalis. Mas por que que acontece? Você quer ver uma que tem a facis fetalis, que é muito fácil ver, que ela sempre teve algum probleminha que ainda apresentava assim. E ela já era de idade e tinha a facis fetalis. É aquela filha do Carlitos. Ah, sim. A Geraldine? Geraldine. Observa a cara, aquilo é clássico. Agora, como acontece para esse envelhecimento Eu, quando fui estudar esse processo das faces para ver dentro da medicina, nós arranjamos um monte de gente com as faces todas que havia. Você sabe, muita gente andou estudando essas coisas, mas pouco. Hoje nós já temos estudo maior. O próprio Charles Darwin andou estudando isso. As faces. Entende? Isso bem antigo. Por que que ocorre esse envelhecimento súbito? Às vezes até cabelo branco em pouquíssimo tempo. A pessoa parece que vira adulta de repente. A pessoa mexeu no processo genético da situação dela. Ela segurou. Ela segurou até quando pôde porque a expressão toda é de criança. Na hora que vem volta, tudo volta. Aí o problema da imunologia, aquelas coisas todas, os órgãos do sistema todo, eles se mexem para ir no mesmo objetivo. a paragenética é igualzinha aquela pessoa que envelhece de um dia para outro quando tem um choque súbito grande. Então nessa hora a paragenética se sobrepõe à genética e dá a idade real da pessoa. Por isso que ela envelhece subitamente. É isso aí. Ela vê a realidade dela e se fica encantuada. Essas coisas tem. Agora, em algum desses casos a pessoa mantém aquela mentalidade emocional muito atrasada ou infantil ou adolescente como fuga intencional. Isso também a gente tem que examinar. Entende? É. E ela paralisa no tempo. O que é o assímbio do infantilismo acontece com isso? A pior coisa é quando você acha uma pessoa que tem assímbio do infantilismo tem aparência de infantil fala do jeitice e trabalha dentro da área. Essa não tem jeito de mudar. A mentalidade aí não tem jeito. Agora é o melhor da história. Geralmente quando é a moça ela é sedutora. Às vezes cara casa com cara que é super inteligente. Aí vem o cara chorar, mago com o dedo na boca chupando o dedo. O que é que eu faço com a minha mulher? Você tinha que ver antes da lua de mel. Agora você tem que cuidar dela. Você arranjou uma caçula. Cuida da caçula. É o único jeito. Você se lembra? O ano atrasado teve um caso aqui violento. Aqui desse jeito. O homem chorando as mágoas para ver o que ia fazer com a mulher. Agora a mulher era uma bonequinha. Eu falei assim ele vira para mim e falou assim Valdo eu já cansei de boneco. Eu não gosto desse negócio de brincar de boneco. Não dá. Valdo você se lembra de um negócio terrível. Eu já tinha pensado todas as saídas. aí eu fui conversar com a moça para ver o que a gente fazia para suspender. Eu cheguei para ela e falei escuta eu queria envelhecer você. Eu estudei no Japão. Como rejuvenescer uma pessoa. Foi isso que eu fui lá estudar. Agora com você eu contava. Eu quero envelhecer você. Para dar o choque. Você não está entendendo. Eu já esperava que você não fosse entender. Eu vou explicar mais até você entender. aquele professor nosso lá da Patagônia que você conheceu em Buenos Aires. E você falou que a idade mental da mulher dele era cinco anos. Então quando ele veio depois ele falou assim o que eu vou fazer casado com uma criança de cinco anos? Ele veio clamar para a gente. Ele se tornou professor nosso. A menina você falou que ela tinha. A mulher dele tinha cinco anos de idade. Brincava. Sentava no chão. Tinha ou não tinha? Tinha. Sentava no chão. O problema pior é que tinha. O negócio todo é terrível isso aí. Agora a gente vocês estão estudando então o que é o processo da gente estudar o problema da idade. Valdo, na letra D aqui na sua esquerda. Eu cheguei até um pouco mais tarde mas eu não sei se foi comentado. Mas se eu quisesse fazer uma escala de idades mentais o que é que eu precisaria pesquisar em cada característica de cada idade? Essas três são inevitáveis. Essas são sérias. Infância, adolescência. Agora o problema aí entra são as vamos dizer os estorcegões as necessidades as carências e as compulsões que a própria vida dá para a pessoa. então tem que ver aqueles livros que fala dos traumas que a pessoa tem durante a vida aquele semi ou outro vários desses. Embaixo tem esses livros todos. A Nara conhece esses livros só pedir para ela que é bom você dar uma olhada. dela mas o caso todo é o seguinte processo da infância depois adolescência olha lá aquela tabela que eu tenho lá adolescência depois o processo profissional depois a dupla evolutiva tudo tem que ver a idade que isso ocorreu para você se sintonizar com a mentalidade da pessoa entende como é que é? Isso é muito importante uma pessoa ela não teve a mesma ideia se ela hoje casou aos 15 anos ou se ela casou aos 35 é totalmente diferente você entendeu não? Perfeito então é muito importante ver essa cadência das idades que é a cronêmica com o processo biológico o problema instintivo das emoções e o processo do discernimento ou intelectual do conhecimento da cognição então a coisa séria é essa agora ó tudo que você vai fazer tem que levar para a cognição para ver o nível de lucidez da pessoa uma pessoa por exemplo que não entende nada de nada quer zero à esquerda entendeu? essa que tem que ser vista com mais tranquilidade porque uma pessoa ela pode fazer muita algazarra muito oba-oba dar muito show fazer um espetáculo enorme é aquilo que eu chamo da espetacularização isso não resolve niente você sempre combateu o oba-oba das coisas é um negócio que não adianta então é necessário ver a essência que a pessoa faz uma pessoa não precisa de ser séria o tempo todo ou austera para mostrar esse índice elevado não não tem nada a ver com isso ela pode ter bom humor ela pode ser alegre e essas vezes pode ser pior do que todo mundo em matéria de a hora do vamos ver o problema todo é o vamos ver a hora que vira a pessoa do avesso isso aí é que é importante é quando você encantou a pessoa isso é que é importante o que a pessoa pode fazer para elevar o seu quociente inteligência emocional existe alguma técnica sim uma das primeiras coisas que tem aqui é aquela é ler 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 depois de acabar de ler tornar ler não é isso é uma das coisas que tem agora registrar 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 anotar anotar fazer apontamento de tudo que tem e depois debater isso tudo é o jeito levar tudo para o pensamento o processo de raciocinar o que falta numa pessoa emocional é a falta de raciocínio ela tem preguiça de queimar a mufa agora o ideal para essa pessoa é queimar a mufa para escorrer o cérebro assim ó sair tudo junto com o calor suar sangue aquilo descer fazer a pessoa pensar então a primeira pessoa quando ela chegar aqui a primeira coisa que ela vai fazer o primeiro laboratório a gente pede para ela ir a pensenologia para ver o que vai acontecer poderia comentar na crescendologia o crescendo evolutivo transgressor da lei intermissivista cosmoética é o que a turma da optata a meta optata da maioria aqui era essa era o transgressor da lei agora agora hoje eles são intermissivista cosmoética pelo menos a gente entende isso eu não sei se são mas estão chegando estão fazendo força então o problema é um crescendo evolutivo do curso intermissivo para Cognópolis como se dá essa transição através da ressona é possível atingir o curso intermissivo após uma vida de transgressões olha aí todo mundo aqui vê se é possível agora fizeram o curso intermissivo mas cadê o livro é tem o livro o problema é esse cadê o complexo como é que é quais os trafóres prioritários que se sobrepõem a autoculpa repressora para permitir esse acesso o problema todo é o seguinte é a vontade da pessoa se ela quer mudar num ano de vida a pessoa muda tudo por isso tem uma técnica de mais um ano de vida que todo mundo usa e a técnica maior está lá está lá na ponta ela é especializada outra que usou muito foi você também você usou muito a técnica de mais um ano de vida quem é mais eu queria saber esse pouco vamos saber quem é que já usou muita técnica de mais um ano de vida você fez não eu quero aqueles que fizeram mais de duas vezes você também fez tem as duas você já tem três tinha um homem também ele não está por aqui tem mais um homem ele também já fez várias vezes e renovou a vida para valer de modo que a meta optata de vocês deve ser mais rica a gente pode apertar a craveira aí com vocês vão apertar já estão sabendo mais um ano de vida essa pessoa aí precisava de fazer mais um ano de vida outra coisa que eu quero lembrar a técnica de mais um ano de vida não é quando a pessoa está na terceira ou na quarta idade não a turma da sabe da sinflexia de 20 fazer a técnica de mais um ano de vida entende outra coisa seria bom antes fazer a técnica de 50 adicionários o vício é importante é o jovem que tem que entrar nisso uma outra coisa eu queria perguntar isso para vocês que eu não fiquei sabendo aí a coisa passou tem gente da referendência aí hoje não tem não tem você então escuta a turma da sinflex tem aparecido nesse curso da erudição você não sabe você fica sabendo se não tiver você vai lá na sinflex com um batalhão e derruba aquele povo todo se quiser a gente saber se tem acho que tem gente que está fazendo um ou outro é capaz de estar fazendo o Alexandre deu aula agora na quarta-feira sobre a referendência quem mais tinha gente na sua aula da sinflex tinha gente da sinflex na sua aula da referendência nos primeiros cursos tinha bastante agora os seguintes eu não sei se tem mais não mas as primeiras turmas presenciais tinha bastante seria bom a turma da sinflex vamos dizer aplicar utilizar essa erudição o pai com certeza é uma bobagem se eles saem isso que o povo aí está levando a coisa num livro muito bom é o William com o povo lá vale a pena é o Guilherme o William 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 essa pergunta que você fez agora eu participo do quarto ciclo do pai eu só encontrei as pessoas da sinflex no primeiro ciclo eu não estou ouvindo nada que você está falando vocês estão ouvindo? eu só encontrei a sinflex no primeiro ciclo do pai nós já estamos no quarto ciclo não tem ninguém não ah tem que seguir desde o primeiro primeiro não eu quero dizer que mas me conta vocês admite aluno ouvinte? sim então acabou fala com os alunos ouvintes para ir dar uma outra coisa se apareceu algum inversor novo pede para ir lá isso aí é importante que é para dar um impacto porque esse povo está muito paradinho a repreendência está falando uma verdade do ponto de vista intelectual isso é muito importante você não acha? gente vocês já notaram que eu estou tentando fazer o congraçamento das ICs que nós já temos vocês já notaram? eu falei de revolucinha assim vex ressomatologia nós temos que fazer isso no primeiro no primeiro no primeiro ciclo tinha sim isso eu dei aula inclusive tinha bastante pessoas lá os demais eu não participei eu não sei como é que está então você tem razão realmente agora tinha muita gente que você pode dar é isso? não, não acho que não é isso não se de vez tem professor que não é da CINVEC se tem gente da CINVEC é tinha professor eu sou desconfiado eu nasci em Minas agora para 2010 a gente está organizando o currículo do inversor online a gente vai fazer uma atividade online para envolver todo mundo e também alunos à distância ótimo isso é bom isso é uma boa notícia que você está dando sem dúvida agora o que mais? Arlindo você hoje vai falar alguma coisa aí sobre a meta optata? ou você está de recesso porque hoje é o dia dos mortos? como é que é isso? ele está caladinho hoje e outra coisa ele veio com uma blusa de esportista olha lá é que hoje o tema aqui ele está bem claro todo dia está claro mas tem dia é só hoje é só hoje nos outros dias não agora eu estava pensando nessa união a gente debulhou tudo em poucas palavras é isso? não, esse está agora voltando a unidade de medida lá que eu falei eu estava pensando que a unidade de medida para chegar da ProEx é o funcionamento da ProEx que acontece isso mas será que essa unidade de medida é em função talvez da escala evolutiva cada unidade de medida pode se medir em função da escala escala evolutiva também você tem raiva? talvez eu não sei se de olhar agora o problema nosso é a mudança das metas todo mundo aqui está nessa a meta optata ela é praticamente insubstituível imperiosa impositiva inevitável não tem saída todo mundo tem que entrar nessa de modo que esse verde hoje é para todo mundo esse não é só para mim não a meta optata é prato cheio para ProEx é lógico mas é para tudo o funcionamento nosso na vida e principalmente aqui na Conscienciologia é feita por metas sempre para atingir metas tudo tem meta professor Waldo aqui na letra bravo B uma perguntinha aqui meta optata antecipada e meta optata madura o que quer dizer se antecipada antecipada por exemplo é essa da turma da acivex são os inversores agora aquela que é retardada é a chamada serodia é a que chegou tarde chegou tardia é a da terceira idade a madura no caso aqui tem gente todo dia que chega eu chamo madura mas isso é o termo até que seria serodia que aquela que foi temporona ela chegou fora da hora chegou depois a madura seria depois antecipada mas ainda tem tempo por isso que eu estava falando mais um ano de vida é para os serodios assim agora olha depois você sabe o que é seródio não sabe é seródio eu fiquei na dúvida pelo seguinte antecipada me pareceu assim algo que veio antes a madura depois e é que está na hora é essa e que está no tempo correto qual é essa se a madura é depois o tempo correto é aquela pessoa que de acordo com o curso intermissivo ela veio para fazer e continuou fazendo tudo bonitinho então por exemplo ela veio fez um curso intermissivo então aos 15 anos ela vai começar a entender o caminho que tem e vai começar a se dedicar para o ex isso é que a maioria fez curso intermissivo é desse o povo que chega aqui é mais ou menos isso a média é 15 anos isso eu estudei já na década de 70 foi antes de fazer o instituto eu já sabia disso esse é o antecipado sendo a consciência contínua também depois eu chancerei isso tudo lá certo esse é o antecipado então no caso esse não esse aí é o médio o antecipado é aquela criança que chega aqui o precoce o papai noel eu posso ir no laboratório isso é criança teve um monte de gente com 9 anos que chegava aqui e falava assim Valde você tem que autorizar a pessoa essa criança pode ir e falava assim eu já conversei pode ir esse aqui é o antecipado e outra coisa a maioria dessas que chegam antecipadas são mulheres meninas é aquele que tu tem que assinar a autorização a minha filha eu tive que autorizar por escrito para fazer o ECP o ECP2 teve uns que eles levam para mim para ver não você está de acordo pode pode não vai ficar doida não vai acontecer nada pode deixar tem que assinar ali autorizando o responsável são esses que são os prematuros em que idade pode-se estudar uma meta evolutiva pois as crianças estão com sede de conhecimento sem precedentes eu acho que a partir de um ano de idade já é hora de pensar não é isso hoje em dia não é isso o povo já está acostumando já está colocando para nadar nessa idade já estão ensinando já estão indo à escola para isso então o problema é mais ou menos um ano de idade já pensou minha próxima vida vai ser o máximo o povo já deve ser nos cinco dias de vida o cara já começa a estudar isso é que seria o ideal para mim olha você também vai gostar dessa página 34 ciclologia eu queria que dentro desse ciclo o ciclo do agente do delito e agente de recomposição gostaria que o senhor pudesse explicar qual o tempo hábil por exemplo de um criminoso eu acho que eu não precisava te explicar isso você tem aí vamos detalhar mais um pouco Arlinda explica para ela explica para ela o que é isso vocês não tem diálogo ela está explicando uma coisa que você é doutor vamos falar de mim no caso por exemplo aí Arlinda é você que tem que falar é possível um criminoso por volta de 1600 1700 ter sido um criminoso em grande massa e ele ter feito recente quer dizer mais ou menos algum tempo estar aqui hoje eu sei de uma pessoa que assassinou outra pessoa em mil mais ou menos 1821 por aí mas aconteceu a opção de coisa ela hoje chegou por aí e a fez curso em termos de círculo então tá já me respondeu e ela é homicida mas ó a época é mais ou menos 1821 por aí entendi agora o que que ela fez nesse período ela não sabe e o que que ela vai fazer também na PROEX dela entendi agora esse caso por exemplo eu tenho certeza que a gente acompanhou alguma coisa que nessa época eu era e eu vi depois as coisas aqui com o negócio bem claro e é a pessoa mesmo agora você sabe tudo quanto é crítico e atenuantes e agravantes e outra coisa às vezes os atenuantes e agravantes tem relação com o processo do grupo isso tudo a gente tem que ponderar mas agora eu acho que todo processo de assassinato é muito muito difícil é complicoso é complexo dá uma sofisticação muito séria nas consequências agora veja eu estava falando não é assassinato de defesa legítima defesa não é coisa ponderada foi feito e por exemplo por isso que é bom estudar muito o negócio de ló e ordem essas coisas todas criminalísticas isso é importante professor quando se trata um assassinato assim digamos assim por um ideal por exemplo queda de bastilha houve confronto das duas partes houve assassinato em massa a consina ou as consinas estiveram lá envolvidas só de estar ali já tinha criminalidade não adianta falar em egalite fraternite a coisa é muito séria já houve bastante comprometimento nós temos um jeito dessa turma então eu acho que eu sou uma então por isso que eu estou perguntando e acho assim como que eu posso estar aqui já nesse processo de recomposição então mais ou menos isso obrigado professor essa questão das tendências é forte o grupo pode predispor às vezes tendências animais atrasadas paradas lá atrás que às vezes a pessoa resgate é o jardim zoológico é é isso zotel agora eu queria ver a questão do matri pensene do verbete de hoje seria o foco evolutivo é o mega foco é o mega foco por exemplo número 3 a autoprevisão existencial você estava aí quando eu li 4 eu li 4 deles falei 5 escolha qualimétrica hermenêutica evolutiva sim objetivo prioritário radicação vitalícia na cognópolis e o senso de urgência sim agora tem alguns aqui que o por exemplo a questão da hermenêutica evolutiva é que seria a aplicabilidade e o jubileu e o ganho evolutivo que seriam o coroamento e esse aqui já é quando você já vai ver a colheita sim a hermenêutica é antes de você semear sim antes de fazer a colheita antes da sementeira o senhor não acha que a gente poderia pensar em acrescentar por exemplo a questão do olho clínico não se você for acrescentar eu arranjo 50 para você nesse assunto mas o que estaria mais próximo meu teto é 15 sim tem jeito tem muito mais coisa que a gente pode pôr aqui agora eu chamei a atenção dos 15 eu chamei a atenção de 5 porque amplia o que nós estamos falando da meta optata quem for examinar por exemplo a escolha com alimento é um negócio sério sim o discernimento mas pode falar o que você quer só para completar aqui o número 7 eu localizei aqui na enciclopédia o número 7 está escrito hermenêutica evolutiva e aqui eu encontrei a hermenêutica da evoluciologia não sei se tem alguma coisa sim mas mudou o título ou foi só colocado não aí depende o verbete é uma coisa quando a gente fala do assunto pode ser outra na remisiologia vê se tem alguma coisa é o título do verbete que está diferente do que eu localizei ok qual que é a relação entre a meta optata e a cláusula pétrea da proex olha a cláusula pétrea é aquilo que a pessoa tem que cumprir na proex não tem nada que ver com isso aí agora a meta optata é o modo da pessoa reagir para mudar para ela cumprir a proex inteira a cláusula pétrea é um negócio só lá de dentro específico que dói é o pontual entende agora a meta optata não é a base do complexo completismo existencial é a meta optata séria mesmo isso dá no fim tem que dar agora veja na próxima vida tudo vai ser diferente para vocês vai ser melhor se vocês trabalharem direitinho está entendendo vai ser muito melhor por que tudo isso vocês já superaram essa parte primária básica técnica administrativa os pilotinhos já estão feitos vocês aí já vão começar a viver na cobertura entendeu como é que é um grande difícil vocês estão fazendo agora cada andar é o alto revezamento é aquele negócio da espiral evolutiva com ponto a mais sempre mais alto professor aqui no ar se a intenção é que carrega a vontade da pessoa é que ajuda ela a trabalhar a se comportar a buscar as metas dela qual seria na opinião do senhor a melhor didática para a gente oferecer para a pessoa para que ela entenda os motivos e as razões que ela tem para aquela escolha da meta a primeira coisa é ajustar ou indicar a ela todos os vamos dizer arsenais intelectuais que ela dispõe todos os potenciais de cognição os atributos mentais que ela tem para enfrentar aquilo com isso você vai dar valor pelo que ela tem então ela vai falar não, mas nisso aí eu não estou boa então você tem que trabalhar nisso se ela reclamar não, mas a minha memória a memória não está tão boa então vamos trabalhar na memória você está entendendo? veja os atributos mentais os predicados mentais da pessoa é por aí que vem porque a coisa mais séria que nós precisamos para qualquer coisa no cosmos é a gente ter capacidade mental ou seja atributos de cognição se a gente tem você fala para a pessoa não pode tirar o corpo fora nunca ela tem que assumir aquela condição está claro? alguns dias atrás você falou para hastearmos a bandeira branca na clínica tivemos muitos contra-flux o senhor pode explicar melhor o fenômeno assistência contra-flux? sim vocês tiveram porque eles queriam acabar com vocês através da guerra na hora que você pediu trégua o povo achou ruim eles não querem parar com isso está na cara esse é o Plínio lá de Curitiba que mexe com os toxicomas agora não adianta brigar briga não ajuda em pedagogia nenhuma uma professora que grita com os alunos não presta pensa bem nisso e agora e a outra que quer bater no bumbum da criança pior ainda não é por aí tudo tudo é a diplomacia com jeito agora no seu caso você tem muito jeito para isso porque você é uma pessoa mais tranquila moderada comedida de modo que abre o olho agora brigar não dá certo uma outra coisa se a briga é de quem comanda ou seja da administração aí já afundou a instituição afundou é o processo não pode ter briga mesmo agora se a briga é entre o assistente e o assistido os dois devem ser internados fui convocado para ser júri popular jurado popular jurado do júri popular não é bem isso aqui fui convocado para ser jurado do júri popular e ouvi o senhor dizer sobre a seriedade de um homicídio como posso fazer o melhor participando de um evento dessa seriedade que é ser jurado a primeira coisa na dúvida você indubita o pró-réu quer dizer se abençoa não condena o cara ou a mulher dá um jeito na dúvida agora se você viu que o negócio é sério e que tem chance de deixar aquela pessoa solta e ela vai matar mais gente é melhor condenar é ir para algum lugar um hospital alguma coisa ou a cadeia e isso a responsabilidade é sua se você entrou para o júri tem que honrar o dever cívico tem que ser cidadão consciente é isso então as coisas que a gente pode falar eu acho que é só isso na dúvida vá a favor do réu agora se você viu que a coisa é séria que está tudo óbvio o que vai fazer outra coisa você vai dar uma indicação mas quem vai dar a sentença é o juiz junto com isso existe aí o ministério público com o processo de promotor que está lá condenando o cara mas ele tem advogado de defesa uma coisa boa que todo jurado devia de ver é se o advogado que defende o réu ou a ré se ele não é de porta de cadeia se é bom porque se não for é bom mudar isso é que o jurado devia de fazer antes de julgar qualquer coisa porque não é correto uma coisa dessa se deixar um advogado só que já está já está condenando o réu antes Valdo você falou da técnica de um ano de vida para a CINVEX existem aspectos específicos no caso do inversor ou não essa técnica vale para todas as faixas etárias vale para todo mundo agora existem as especificações de mais um ano de vida uma pessoa por exemplo que vai fazer mais um ano de vida está na quarta idade o tempo para ela vale muito mais do que um rapaz que está com 18 anos então isso faria um ano de vida não é a mesma coisa para você ou para mim seu ano de vida é muito mais tranquilo é de férias o meu não sim o meu é de dia útil mas se você fosse dar uma indicação para o inversor aplicar essa técnica que aspectos poderiam ser trabalhados especificamente para o inversor eu acho que a melhor coisa que tem é ele através de mais um ano de vida ele vai especificar os detalhes da proécte dele como nunca porque ele vai fazer um balanço um inventário você está entendendo da situação que mais um ano de vida ele vai ver o que é que eu preciso fazer e outra coisa aquilo depois ele tem que pospor aquilo que ele vai atingir como jovem não vai ser o mesmo que ele vai atingir com meia idade nem aquilo que ele vai querer atingir com a terceira idade então aquilo é só o primeiro tempo agora você já pensou você chegar e publicar seu livro jovem depois na meia idade você publica um segundo livro na terceira você publica sua obra prima é isso aí que é o meu sonho do horário de consumo vendo vocês eu quero vir na próxima vida e ler os livros todos de vocês da primeira geração a segunda geração a terceira geração de tudo você já vai ter o seu primeiro livro cadê o segundo pois é agora depois você vai chegar num certo ponto que você vai ter na terceira idade daqui um montão de anos como é que é o que você vai fazer até lá pensa bem nisso a maioria das pessoas demora mais para fazer o primeiro livro demora menos para fazer o segundo demora menos ainda para fazer o terceiro agora ó isso é um erro o ideal é demorar muito para fazer o primeiro demora mais ou menos para fazer o segundo agora a mega gescon demora mais do que todos os outros conclusão disso todo mundo deve fazer três, quatro livros simultaneamente não só um só agora sempre trabalhando em cima de um mas sempre aditando coisa no segundo no terceiro no quarto eu fiz isso a minha vida inteira agora ó aí é que vem aquilo agora dos meios e dos fins tudo que eu usei era meio eu só tenho um fim na minha vida que é a ciclopédia agora você sabe que eu ainda tinha pensado em fazer uma coisa intermediária antes de alcançar a ciclopédia para não criar problema mas é que eu avancei um pouco mais então eu caminhei logo para a ciclopédia eu ia fazer um dicionário em ciclopédia primeiro para abrir o caminho para mostrar que eu era lexicólogo entendeu como é que é mas é que quando eu vi eu falei assim não adianta eu tenho que enfrentar ninguém me criou problema entendeu como é que é com nada então eu já fiz o jumping eu queimei etapas agora o tempo todo o meu processo era esse o dia eu mostrei o meu livrinho de capa dura de 1949 1949 você está entendendo bem o que é isso 60 anos tem o livro mostrei para uma pessoa eu falei assim aqui as minhas anotações tudo a lápis porque eu não tinha muito dinheiro tinha que usar caneta tinta era muito caro eu tinha 17 anos olha só as minhas anotações tudo dá agora isso tudo eu uso até hoje aquelas anotações de 17 anos é um absurdo o negócio mas é o fato então veja o que é que você faz eu caminhei a minha vida inteira trabalhando com muitos livros agora por isso que eu tenho uma série de livros que eu fiz compus o livro e não publiquei igual por exemplo o catar de comics do Brasil eu não publiquei isso é só para dar uma ideia para vocês professor professor Waldo guardadas as devidas proporções e aí eu estou me referindo a você como que fica a questão de uma com sim que ressomou no caso eu estou querendo me exemplificar eu resomei um pouco depois de você e a conscienciologia na prática na minha prática ela era intuitiva não havia um conhecimento inclusive do parapsiquismo como que fica a questão do do complexe ou de de um aprofundamento mais específico se na época o conhecimento da conscienciologia não estava no papel não está estava na ideia mas não como é que fica isso mas eu acho que você não deve preocupar por esse lado não você tem que preocupar pelo outro lado qual o outro lado a próxima vida tá a próxima vida vai ser pior você vai ter isso tudo sim e a cobrança vai ser sim mais profunda de 200 ou 300% a mais tá e mais a questão é ainda nesta vida qual o qual o processo ou qual o elemento temperamento que me faz andar um pouco mais rápido onde que estaria essa questão você é uma pessoa tipo locomotiva você está sempre fazendo opção de coisa mais ou menos o seu temperamento é assim isso é que te ajuda agora veja ainda não corresponde o que você tem feito com a qualidade do seu temperamento seu temperamento é superior a isso mas isso é a maioria aqui é muito difícil logo de início depois do curso intermissivo a pessoa corresponder no mesmo nível a todos os potenciais que ela tem isso vai ocorrer depois por isso que eu estou falando a próxima vida vai ser diferente e o que que você aponta pra mim no seu caso eu acho que seria bom haver uma pesquisa de mais detalhes nos processos técnicos da fenomenologia que você gosta ah tá mas aprofundar isso sim então aumentar a bibliografia ler mais anotar discutir debater seria bom você conversar bastante aí com o Gabriel com o Antônio com o Loche arranjar tudo quanto é pergunta cretina e crivar fazer uma chuva de perguntas em cima desse povo outra é amá-lo é bom também você vai toriar amá-lo tá certo isso ajuda tá certo obrigado dos livros seus de vidas anteriores que assunto que lhe ajudou mais hoje você pode falar ou dá um fenômeno fenômeno técnica de mexer com o processo para o psíquico sempre me ajudou mais e a princípio isso vai ser o que vai lhe ajudar nos próximos nas próximas vidas sempre tem me ajudando eu agora já estou mais ou menos vamos dizer lúcido sobre o assunto então é mais fácil mas esse sempre é um dos pontos que sempre me ajudou muito sério o tema que vai nos ajudar mais na próxima vida é aquele que a gente observa mais lacuna é o conjunto dos princípios da consciência eologia evolucionologia cosmoeticologia autodisservimentologia isso é o que vai ajudar mais vocês todos interassistencialidade teneps uma das coisas mais sérias que eu falo aqui é o EV com a teneps isso é uma das coisas mais simples que nós falamos isso aí a maioria já entendeu só não faz quem não quer ontem eu estive lá na ressomatologia pedi para o povo levantar a mão quem é que pratica a teneps a maioria quase que absoluta todo mundo pratica então veja eles estão de acordo para estudar a dessomatologia nada melhor do que a pessoa entender bem a teneps que é o que o povo mexe mais é com o difunto teneps é trabalhar com o difunto difuntólogos é só um negócio você está entendendo é a gente é o jeito professor aqui eu queria compreender um pouquinho mais sobre a anatomização pensênica por exemplo conseguir identificar o processo pensênico das pessoas meu e dos demais no sentido de que tem pessoas que são muito boas para associar mas ficam na superfície tem outras que são muito boas em termos de orto-pensene a melhor coisa que você faz não é isso não começa examinando os pensênios básicos daquela pessoa do ponto de vista do sadio e do doentio o pensênico que seja totalmente homeostático ígido equilibrado e o pensênico que seja desequilibrado agora veja o que é que se manifesta mais naquela pessoa a maioria aqui do povo se manifesta o homeostático é o que predomina mas qual percentual do outro? é muito importante e outra coisa eu tenho feito uma discriminação enorme de pensênios olha em vários verbetes o que é por exemplo esse aqui é neutro eu estou falando reciclo pensênio benigno pensênio evolúcio pensênio lúcio pensênio neopensênio orto pensênio e prioro pensênio então você vê que aqui o processo todo está mais para o lado positivo dentro da neutralidade é para chamar atenção agora pega um nosográfico você vai ver que tem uma função de coisa pesada entende? tem mais pensênios negativos do que pensênios positivos a maioria ainda estuda mais pensênio negativo do que pensênio positivo pensa nisso agora com isso você chega uma pessoa você vai ver qual seria o máter pensênio dessa pessoa a primeira coisa você tem que ver segundo o que é que na vivência desse temperamento que essa pessoa tem qual é o pensênio que aparece mais? o que é que eu vejo mais? isso nem sempre é o máter pensênio dela entende? que as vezes é um uma alavanca é vamos dizer um acessório um instrumento que ela usa um vício as vezes é viciado as vezes não é tudo isso a gente tem que olhar agora ó quem for examinar o pensênio fica com a mão a pessoa na mão se você começar a aprofundar o pensênio e aplicar numa pessoa você fica sabendo tudo dela é vai no nos burbubilos dela você vai entender tudo amanhã acontece um fato que você não sabia e os vêm te contar fala assim não eu já supunha isso pelo que eu vi é mais do que óbvio você não vai ter surpresa nenhuma mais tudo vai ser normal a pensilização é aquilo que a pessoa pensa o tempo todo nós somos aquilo que nós pensilizamos e por incrível que pareça ninguém aqui fica sem pensilizar nem quando dorme por isso tem tanta gente tem pesadelo por aí professor aqui na B Adélio aqui em cima a sua direita a sua mega meta optata seria então a enciclopédia ou não seria nessa linha aqui hoje eu só penso a enciclopédia eu já falei eu sou refém da enciclopédia mas seria uma mega optata sua então uma meta optata seria a mega essa o resto tudo é secundário vocês são secundários as coisas que eu meço são secundárias os processos todos são secundários tudo ainda é meios vocês são meus meios agora se você me perguntar assim mas qual é a meta da enciclopédia eu falo vocês aí já é outra coisa você entendeu né mas a minha meta é a enciclopédia agora pra que que está sendo feita a enciclopédia pra vocês agora eu estou no meio de vocês tá certo eu sou o primeiro leitor a gente poder usar como técnica então fazer que nem o senhor comentou aqui colocar na cronologia curto médio e longo prazo definir todas essas metas optadas que seriam as principais metas outra coisa eu falo demais pra vocês serem autores por que que eu falo isso porque o maior leitor que um autor tem é ele mesmo você conhece mais os seus originais do que qualquer outro leitor quem construiu o texto foi você gente isso é extremamente sério agora pense faz um livro sério quem é que vai lucrar em primeiro lugar é você faça um livro profundo quem é que vai lucrar em primeiro lugar é você você é o grande leitor leitor de prioridade o prioritário do seu verbete do seu trabalho científico do seu paper do seu artigo do seu livro da sua obra prima isso é muito sério nesse caso o livro deveria estar entre curto prazo e médio prazo então não e é aquilo que eu falei ali ó agora o Alexandre esse é o primeiro livro dele e o resto entendeu entendeu o segundo não então cadê o terceiro vamos usar a expressão popular do coloquialismo cadê cadê com cadê ninguém vai entender outra coisa cadê só serve pra cadê não vem falar que é cadeado que é qualquer coisa que não é cadê quer dizer onde está ué 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 negócio todo esse ué vamos entender então a meta agora está aparecendo uma meta optata para ccci que é a democracia pura né você falou até em 51% já começa sei lá você acha que isso é realizável em pouco tempo é possível nós vamos ter que realizar isso agora nessa próxima década processo de década 50 anos em 5 é isso você acha que uma vamos fazer 100 anos em 5 uma década pelo menos 51% ou 100 anos em 10 uma década igual o JK em 10 anos vai fazer 100 eu confio em vocês gente eu já desmascaria a opção de gente que achava que eu era visionário em 15 anos foi menos de 15 anos que já faz alguns anos foi 10 anos mais ou menos não falaram que eu era visionário quando eu cheguei aqui para falar em 95 em 2005 a turma já estava comigo aí o Paulo o povo eles já tinham reconhecido não ele não é tão visionário assim tem umas coisas né e a democracia pura para a humanidade parece que já você tinha falado mil anos você confirma isso? é eu acho pouco isso aí eu falei para cuidar o povo até mais de menos mas eu estou sendo bonzinho para não assustar o passarinho mas eu acho que é pouco escute vamos só pensar você que conhece bem a história e a filosofia sei que vai demorar presta atenção vamos pensar o Azoca vamos pensar o Moisés vamos pensar o Confúcio como é que fica que negócio todo que vem vindo para cá agora o ideal seria é isso que eu acho vocês tem que bancar o detetive principalmente você o maior detetive da filosofia você sabe quem foi foi o Diógenes com a Lantelo é o Lantelo então agora veja nós temos que arranjar agora um diógeno da atualidade para ir e descobrir esse ponto todo onde é que está o Azoca quer ver onde é que é que está o Confúcio como é que é isso onde é que está o Moisés Moisés é o grande egípcio e até hoje os judeus batem palma quer dizer o negócio é muito sério pelo que eu vejo essa questão democracia pura apareceram várias ilhas que na verdade não devia em porcentagem não devia ser tão grande de pureza assim parece é não porque também é o seguinte pouca gente é mais fácil fazer por isso que eu falo dentro da nossa democracia pura aqui é muito mais fácil fazer do que no estado do Paraná ou do que era a própria cidade de Foz já pensou a cidade de Foz que hoje eu estava falando com o nosso amigo para examinar e acabar com a compartimentação de turismo para ser uma coisa só para todo lado aqui tem lugar que tem segurança tem lugar que não tem isso não é bom na cidade de turismo eles sabem disso eles estão fazendo força então isso é muito importante agora para o futuro provavelmente vão surgir mais ilhas de democracia pura até depois nós temos que dar exemplo para surgir através da gente aqui tem que aparecer mais eu espero isso vocês são democratas puros agora democratas puras se arranjar depois uns símbolos essas moças assim ao colocar da democracia do jeito que a França faz coloca aquele barrete aqui vamos pôr barrete nela nela vai aqui nela é a democracia plena democracia pura democracia livre só que tem três você falar da França que é da França eles gostam disso é muito importante como é que é o nome francês que eles usam para aquilo o emblema ela é emblemática é emblemática aquela do turbante e por falar na França liberte e galité fraternité ela só existe no papel é mas tudo começa no papel a gente não pode se esperar vamos entender isso por exemplo a missi propédia está começando no papel não tem outro jeito a gente tem esperança completando essa ideia do Arlindo da questão da democracia pura se voluntariamente na CCCI todos aplicassem a técnica de mais um ano de vida em conjunto agilizaria a democracia pura eu falei isso há muitos anos foi assim que ela começou agora eu falei com a Beth Beth vê se você fala aí aos quatro ventos para o povo entender o que é isso de vez em quando eu acho que precisava de mostrar essa técnica dez anos em um não tem ninguém você ainda não fez curso nenhum sobre isso não seria bom você dar um curso vai dar um curso aqui a Marlene ajuda e a Mala ajuda já pensou o trio Madrigal aí renascentista é professor de mais um ano professor é o trio Madrigal essa era muito simpática não pode falar que era muito simpática isso que eu falo eu também falo nós fizemos nós fizemos um curso na reaprendência de como formular elaborar um curso e nós fizemos estamos preparando a técnica para ser aplicada em um curso pela PEGS mas nós temos feito muita assessoria individual e eu estou fazendo a listagem de todas as pessoas que tem procurado vocês tem que dar coordenada para todo mundo pensar do meu Deus isso agora não deixa a Mala de fora com certeza porque a quinta técnica que nós fizemos foi proposta lá por Saquarema pela Mala nós fizemos em grupo essa quinta e eu estava na metade da quarta mas agora faça um curso sério traz aí que eu vou ser o velhinho propaganda aí do curso e a gente começa a falar nisso para chegar com mais gente aqui faz um curso lá no discernimento para ter mais gente mais um ano de vida e outra coisa vocês tem que analisar todas as idades para acabar com o tabu que mais um ano de vida eles pensam que é só gente a terceira e quarta idade as pessoas tem medo da morte é a pessoa que está na UTI ela pensa que em um ano ela vai morrer tem medo de fazer a técnica eu ouvi isso muitas vezes a pessoa tem medo de fazer a técnica porque ela acha daí um ano ela vai dessomar então ela fica aflita por isso o lado positivo da técnica superstição mito e tabu tem que acabar marca aí para liquidar com isso para listar todo o estado há muita mitologia disso isso está certo está certo agora aqui a consciência de boa intencionalidade com senso cosmoético que não consegue atingir suas metas evolutivas devido a falta de continuismo em suas atitudes durante a vida poderá ser privada de certas experiências e sofrer sanções limitadoras por parte dos amparadores em ressomas futuras por ser uma consciência de boa intenção e sem resultados práticos que tipo de situação tal como sim pode passar caso esteja nessa condição evolutiva não o amparador não precisa de ligar para essas pessoas toda pessoa que é mole perante o processo da evolução a própria evolução dá um jeito de apressá-la vem os empurrões naturais é isso que se chama dos estorcegões da dificuldade que é aquele processo da vicissitude então a pessoa ela é mole porque ela não tem vicissitude grande na hora que ela tem ela começa a levar a coisa mais a sério de modo que não é amparador que toma conta disso não é a própria vida é o resultado das ações da pessoa a gente não se preocupar porque o negócio acontece na outra clínica que trabalho não tem muito espaço para utilizar a consciência terapia lá não sofre tanto a sério porque aqui na comunidade terapêutica que tem falado abertamente a multinacionalidade é sofro ataques é lógico você está falando a realidade os assediadores estão ali não quer que falem as pessoas mais ligadas a mim também estão sendo bombardeadas lembrando que hastiei a bandeira branca ontem pode me dar mais dicas pode nos colocar em sua teléfice sim você já está nela entende nós estamos apurando os processos para ajudar vocês agora tenha confiança que tem amparador examinando vocês nesse período agora leve isso em consideração tenha confiança no que você está fazendo tem amparador que está ajudando vocês seriamente olha bem isso de modo que vamos em frente a vida é assim é necessário que seja desse jeito podemos deixar a peteca cair tem que levar isso a sério professor Valdo sim aqui na D atrás de você isso aqui no verbete você coloca como uma meta optata de longo prazo a desperdicidade eu queria entender assim eu não sei se você fez na ordem você colocou FIEX complexo e desperdicidade não sei se é uma ordem funcional essa ou se não algumas pessoas acham que essa é a melhor ordem algumas pessoas acham porque eu acho que isso depende muito de cada pessoa isso que eu queria saber mas algumas acham que essa é a ordem mais brava do negócio você já examinado o que ela está falando eu li aqui antes alguma coisa disso mas vale a pena pensar mesmo na situação então pensa bem como é que é ali a condição da situação não está fácil mas é o caso de pensar esse vale a pena e professor agora é bom examinar a meta optata a curto médio e longo prazo para a pessoa entender isso melhor eu acho é melhor e uma outra coisa em relação a desperdicidade o que você vê que é determinante para uma pessoa atingir a desperdicidade nessa vida os 20 anos de TENEPSE eu acho muito difícil alcançar a OFIEX se a pessoa ainda não trabalhou com a TENEPSE em vida anterior se ela nunca mexeu com isso é a primeira vez agora e outra coisa essas que mexeram em vidas anteriores são raríssimas é o negócio da amizade raríssima